Música Estamos de volta com Bom Para Todos. Aqui você tem espaço. bomparatodos.tvt.org.br Tirar tudo do lugar para arrumar a bagunça acumulada com o tempo não é uma tarefa fácil. Exige paciência, agilidade e principalmente técnica. Se a sua casa está de pernas para o ar, a organizadora pessoal vai ajudar você nesta tarefa. Vamos ouvir as dicas de Eliette Teixeira. Olá Eliette, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eliette, como você se tornou o personal organizer? Eu sempre gostei de organizar, desde pequenininha. Você não ia encontrar a minha gaveta como uma criança normal, toda bagunçada. Minha mãe falava sempre, você não é normal. Sua gaveta está sempre arrumada, você não é criança. E com isso as minhas amigas, me ajuda a arrumar a gaveta, me ajuda a arrumar a guarda-roupa. Aí eu falei, peraí, estou abusando já, já que eu sou organizada, gosto de fazer isso. E meu marido começou a se incomodar de tanta organização dentro de casa. Ele falou assim, por que você não ganha dinheiro com isso? Eu falei, está aí, né? E comecei a fazer isso e a coisa foi tomando corpo. E aí eu senti necessidades de técnicas, de saber mais. Fiz viagens, acompanhei palestras e a coisa foi crescendo. Aí surgiu, abriu uma empresa e me tornou profissional. Eliette, hoje em dia é comum. Nós vemos famílias, grandes famílias, vivendo cada vez mais em locais pequenos. Como que a gente pode conciliar isso? Educar essa família para que a casa se torne uma casa organizada? Exatamente. Porque cada um que chega, jogar um sapato, jogar meia, toalha no chão, isso você vai perder o controle. Então vamos fazer uma reuniãozinha com a família, a casa é pequena, então vamos delimitar espaço e organização e horário. Você levantou, tomou seu café, tire o seu copo, a sua faca. Tomou banho, coloque a sua toalha para secar na lavanderia. Chegou do serviço, não larga a sua bolsa em cima do sofá. Vamos colocar dentro do seu guarda-roupa num cantinho ali arrumadinho. Isso vai facilitar, vai ser gostoso. Mesmo com espaço pequeno, você vai ver que não vai ter diferença se tudo estiver bem organizado. É uma questão de hábito, então. Hábito, educação. Por exemplo, o quarto das crianças e dos adolescentes, que geralmente costuma ser uma bagunça. É dessa forma que a gente pode ensiná-los a organizar esse quarto? De preferência desde pequenininho. Então as crianças menores, você pode fazer uma brincadeira, é gostoso. Você pega aquela caixa, vamos brincar de guardar. Eu vou colocar dez peças, você coloca duas, vamos ver quem ganha. Competição, a criança gosta disso. Então a criança menorzinha, ela vai todo dia, Ah, mamãe, vamos lá, o horário de guardar. O adolescente já é um pouco mais rebelde. Então você vai demonstrar para ele que ele não vai perder tempo com isso. O livro dele está lá embaixo da gaveta de camisetas. Mãe, onde eu coloquei? Se você estivesse guardado num local de livros, você não estaria atrasado para ir para a escola. Então existe uma primeira organização junto com o adolescente. E depois aos poucos, não pode ser brigando, porque adolescente é adolescente. Não é assim que funciona, né, Eliette? E aos poucos ele vai se habituando. Eliette, nós fomos às ruas e nós temos muitas perguntas para você. Vamos ver a primeira dela. Vamos lá. Acabei de ter um neném e o meu quarto ficou um pouco pequeno. Qual a dica que vocês me dariam para eu poder reestruturar o quarto melhor? A dica, ela vai colocar o berço no quarto dela, no quarto do casal, né? Então ela deixa um cantinho especial para o berço. E nesse cantinho, colocar prateleiras, desenhos, pintar de uma cor diferente do restante do quarto. Se for próximo à janela, uma cortina que tenha motivos infantis. Colocar bichinhos na parede, aquela coisa assim bem gostosinha para o neném. Não há problema nenhum de ter um neném no quarto, ao contrário. Vamos ver mais uma pergunta da população. Gostaria de perguntar se os alimentos têm uma ordem certa para ser colocada no armário. Primeiro, você verificar a validade dos alimentos, né? Alimentos que estão longe da data de vencimento, eles ficam mais para o final. Você vai colocar em fileira cada item, cada tipo de alimento. Então os que estão fora da validade, põem para trás. Os que estão quase perto da validade, põem mais à frente para você ir usando. Os que tiverem validade vencida, por favor, lixo, né? Se você tiver várias prateleiras, vamos supor que você tem quatro a cinco prateleiras. A primeira prateleira, a gente usa sempre grãos, arroz, feijão, grão de bico. A segunda prateleira, de farináceos. A terceira, matinais, enlatados. E aí vem os papéis, né? Papel toalha, papel alumínio, papel filme. E por último, os mais pesados, que são os líquidos, né? Água, cerveja, refrigerantes. E sempre enfileirados para que você tenha uma visão rápida ali do que você vai usar. A cozinha, geralmente, é um dos ambientes da casa mais críticos, que sempre sobram algumas coisinhas ali. Como organizar uma cozinha de uma forma correta? Olha, o que mais bagunça são os plásticos e as panelas, né? Tampas. Então, as tampas, se você não tem um armário adequado, que tenha um organizador de tampas, você pode também pegar um tupperware, uma caixa plástica, e colocar as tampas conforme os seus tamanhos, do menor para o maior. As panelas, encaixe uma na outra, sem a tampa, tá? Porque ela vai ventilar. Então, se você guardar a panela úmida, ela vai criar uma crosta. Então, panela sem tampa. Encaixe uma na outra. Se todas as panelas forem iguais, mesmo tamanho, então, organize ela lado a lado, tá? Os plásticos, a mesma coisa. De preferência, tenha plásticos quadrados. Vai facilitar para você colocar coisas na geladeira, porque o redondo, ele toma mais espaço. E para guardar também, um dentro do outro, sem tampa. E as tampas também, você organiza da mesma forma que as tampas de panela. A Rosemary tem uma dúvida sobre papéis. Vamos ver. Como a gente organizar nossos papéis, que se acumulam ao longo dos anos, né? E na hora de procurar mesmo, às vezes, a gente não consegue encontrar. Então, que ideia você nos daria para ajudar a organizar esses papéis? Existem documentos que ele tem validade até cinco anos. Passou dessa data, você pode descartar tranquilamente. Agora, nós estamos com uma lei de que, no final do ano, você vai receber um resumo de todos os pagamentos que você teve durante o ano. Documentos que têm validade cinco anos são conta de luz, conta de água, conta de gás, condomínio. Então, vencer os cinco anos, chegar do sexto ano, você pode descartar sem nenhum problema. O ideal de você verificar sempre os seus papéis não é um ano, tá? É semanal, no máximo mensal. Então, tem um arquivo por assunto e um escaninho, aquela caixinha de entrada e saída. Chegou o documento? Põe na entrada. No final do dia, verifica-se do que se refere. É contas a pagar? Então, vai para a caixinha de contas a pagar. É para arquivo? Então, você tem uma caixinha de arquivo. Arquivo esse que você vai fazer no final da semana. Então, passou-se uma semana, pega a caixinha de arquivo e vamos arquivar tudo por assunto. E o contas a pagar, vamos verificar todos os dias. Vamos ver mais uma pergunta. Eu gostaria de perguntar como eu posso educar o meu filho a me ajudar a guardar os brinquedos. Guardar os brinquedos é uma brincadeira legal. Então, você também, é interessante você interagir com a criança. E aí, falar para ele, olha, amanhã vamos brincar novamente? Mas, para amanhã a gente brincar, vai ter que estar tudo no seu lugarzinho. Senão, a gente não vai encontrar. É fácil. A criança fala, então tá, vamos lá. Então, tenha uma caixinha só de brinquedos pequenos, brinquedos médios e brinquedos grandes. Os bichinhos de pelúcia, ou deixa na cama, enfeitando, ou tenha prateleiras. Isso facilita para a criança gostar de guardar. E se ele tiver essas caixinhas, coloca desenhinhos para dizer o que é que tem naquela caixinha. Ele vai gostar. Nossa próxima pergunta é da Ramayana. Vamos ver. Como que eu posso organizar o meu banheiro? Hoje, na praça, até nas lojinhas de 1,99, já existem organizadores de pia de banheiro, justamente para não acontecer isso. Ficar pasta de dente, jogada, escova. Tem até uma capinha de escova de dente. Eles têm cara de bichinhos, sorrisinho. Então, você coloca aquela capinha para você poder colocar no potinho, organizador de escova e pasta. E é super baratinho. Vamos ver a próxima pergunta. A minha dúvida é como organizar o guarda-roupa. É porque a gente tem a mania de, ah, eu gosto dessa roupa. E vai guardando, no fim, acaba nem usando. Você se pergunta, há quanto tempo eu não uso essa peça? Se é mais de um ano, você não vai usar mais, com certeza. A maior dificuldade são as roupas que nós ganhamos os entes queridos, né? A vovó deu essa blusa, mas não tem a minha cara. Mas foi minha vó que deu. Use uma vez só, para a vó ver que você gostou e que você usou. Não adianta você ficar guardando peças, peças e peças que faz um ano que você não usa. Se você não usou durante um ano inteiro, inverno, verão, outono, você não vai usar com certeza. Então, não tenha dó. Porque você vai ter condições de comprar outras peças. Então, descarte. Doa ou faça um bazar. Hoje, muitas pessoas fazem o bazar de garagem. Então, faça um bazar. Você vai comprar outras coisas que você esteja necessitada. Então, não guarde. Porque assim você vai ter mais espaço no seu guarda-roupa. Vamos ver mais uma pergunta. Hoje em dia, a gente encontra pelo mercado vários tipos e marcas de produtos de limpeza. Qual seria o melhor tipo e a quantidade necessária de produto que a gente deveria comprar? Eu sou um pouco contra produtos químicos na hora da faxina. Eu uso produtos naturais, ecologicamente corretos. Então, eu uso muito vinagre, bicarbonato, álcool. Então, o álcool é ótimo para amaciar a roupa. Então, você deixa de molho com uma tampinha de álcool na sua máquina, como se fosse um amaciante. Na hora de passar, a peça vai estar macia e vai estar cheirosinha. Ela faz o mesmo efeito. Não vai ter aquele perfume, mas a maciez vai ficar igual. Limpar banheiro, eu limpo com bicarbonato e água. Para desentupir canos e ralos, bicarbonato e vinagre. Ele vai dar uma reação química, mas é ótimo para desentupir banheiros. Limpar vidro, também, bicarbonato e água. Uma colher de bicarbonato e meio balde de água. Um pano úmido, na primeira passada, e um pano seco, que não solta fios, na segunda passada. O vidro fica maravilhoso. E na cozinha, também. Você usa bicarbonato para limpar as chapinhas do fogão, panela de inox. Você faz uma pasta de bicarbonato com água, uma pasta bem molinha. Passa na panela de inox e só enxaguar. Deixar de molho uns 15 minutos e só enxaguar. Assim, também, como tapetes, estofados, cortinas, bicarbonato e água. Uma maneira até de economizar, né, Ilhete? Muito, muito. Ilhete, você dá cursos sobre essas organizações que todas que a gente conversou agora? Eu dou um workshop e certificado de participação. Então, sim, no workshop dou algumas dicas, ensino dobras de calcinha, dobras de camiseta e outras existentes, como você organiza uma cozinha, como você organiza um escritório, né? Então, e esse workshop também é apostilado. Eu gostaria que você deixasse uma dica para os nossos telespectadores, Ilhete. Uma dica? Bom, para você ter a sua casa organizada, não é só a beleza e sim ao bem-estar. Se você vai ter o seu armário, a sua cozinha gostosa, a hora de abrir o seu armário, está tudo à mão, você vai ser para trabalhar muito mais feliz. Então, a dica é organize-se. Muito obrigada pela sua presença, Ilhete. No próximo bloco, as dicas do educador financeiro para cuidar das despesas de casa. Voltamos já!